Política. Apoio, Sismuque Regional e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Então, Mário Flávio, essa semana é decisiva, né? Decisiva, semana de desincompatibilizações, semana também de filiações. Amanhã, Renata, termina o prazo para os deputados que estão em partidos mudarem de legenda para a sua eleição desse ano. Então, amanhã nós teremos muitas novidades. A grande expectativa em Caruaru é a confirmação da ida do deputado Tonigel para o PSB, porque o MDB, que é o partido dele, não conseguiu fechar a chapa para deputados estaduais. Então, está se confirmando, mas amanhã vai ser batido o martelo, não sabe a hora ainda e como vai ser essa questão. E a situação do PDT, de Volner e Zé Queiroz, ainda não tem, pelo menos é o que eu entendo, uma chapa para a federal. O Zé Queiroz está tentando aí que vários vereadores aí, Pernambuco, afora, eles disputem a eleição para deputado estadual para formar uma chapa. Mas esses vereadores, na minha opinião, eles não conseguem formar essa chapa para deputados estaduais. E para a federal é que não conseguem mesmo, porque o PDT elegeu em 2018 dois deputados federais, Volner e Túlio Gadelha. Túlio Gadelha está amanhã, assim, na filiação à Rede. Aí você vai dizer, mas rapaz, e a Rede tem mais chance de eleger Túlio Gadelha do que o PDT? Sozinha não, mas a Rede está criando uma federação com o PSOL. Então, esses dois partidos juntos, eles podem eleger um ou até dois deputados. Quais os nomes mais fortes? Túlio e a vereadora Dani Portela do PSOL. Então, eles vão sair juntos aí para eleger, garantir a reeleição Túlio Gadelha, na minha opinião. Então, o PDT amanhã ele vai ter que resolver. Se Volner quiser disputar essa reeleição por outro partido, isso já tem uma especulação que ele teria, que Volner iria para o PT, mas ele negou essa informação e disse que não vai para o PT, vai ficar mesmo no PDT. Agora, ele no PDT sozinho, dificilmente ele conseguiria atingir aí os 180 mil votos para eleger um deputado federal. Então, a situação vai afunilar amanhã. Amanhã é esse primeiro prazo. Qual é o segundo prazo mais importante da semana? Dia 2 de abril, próximo sábado, que é o prazo que termina aí para os prefeitos que vão estar à eleição, em outubro, eles têm que renunciar. Três prefeitos atualmente vão renunciar, pelo menos é o que tudo indica. Miguel Coelho já confirmou que dia 30 renuncia à prefeitura de Petrolina. E pelo que a gente apurou, no sábado, dia 2, Raquel Lira renuncia à prefeitura de Caruaru. Anderson Ferreira de Abboatão ainda não confirmou, mas parece que ele renuncia na sexta-feira, dia 1º de abril, a ir ao cargo. Ainda não se sabe os horários que esse pessoal vai renunciar. Mas o certo é que a renúncia de Raquel é emblemática aqui para Caruaru, que vai ser a segunda pessoa na história, o segundo prefeito, ou no caso dela, a prefeita, a renunciar. Tonigel renunciou em 2007 e agora Raquel vai renunciar para ser candidata ao governo de Pernambuco. E aí Rodrigo Pinheiro vai fazer a história, porque depois de tantos anos aí, com os três prefeitos praticamente sendo das mesmas famílias, Tonigel, Zé Queiroz e os Lira, vamos ter uma pessoa que vai virar prefeito de Caruaru sem ser desses núcleos aí da política aqui de Caruaru. Então a expectativa é muito grande, porque quando o Rodrigo assumir, ele vai manter o pessoal de Raquel, ele vai colocar a gente mais chegada a ele nas funções. Então a expectativa é grande, Renata, e Raquel deve renunciar no próximo sábado, dia 2 de abril. Muito bem, Mário Flávio. Muitas estratégias, articulações, muitas conversas de bastidores daqui para o fim do mês, porque depois as conversas para valer, né? Porque já tem gente que levanta dúvidas, ah, Marília Raiz veio agora, então esfria. Marília Raiz está correndo inclusive contra o tempo, Renata, para convencer, por exemplo, Vônei e outras figuras, André de Paula, para irem para o palanque dela. Ela tem até amanhã, às 24 horas de amanhã, para convencer esse pessoal. Ela corre contra o tempo, ela quer formar uma chapa de deputados federais. E uma coisa curiosa, viu, Renata, é que Marília Raiz, ela pode ser candidata sem ter o candidato ao Senado. Ela pode ser candidata só, agora, obrigatoriamente, ela tem que ter a vice, né? A candidata a vice, Marília Raiz. Agora, ou o candidato a vice. Agora, o Senado, ela não é obrigatória ter, não. E nem deputados estaduais federais. Agora, ela tenta viabilizar aí no partido de solidariedade, nomes para formar um chapão ali do solidariedade, e esse chapão, ele concorrer. Aí, com a possibilidade de eleger. É difícil, não é fácil, mas ela está correndo aí contra o tempo, né, para isso. O Rodrigo Melo disse aqui que a renúncia de Miguel Coelho vai ser às 18 horas e 44, na quarta-feira. 44 é o número do União Brasil, né? Além das cadeiras dos ministérios e do governo federal. Isso mesmo, também, Rodrigo, bem importante a sua colocação. Gilson Machado Neto, por exemplo, vai ter que renunciar até o dia 2 de abril, até o próximo sábado, ele que vai estar no Senado. Deixa de ser ministro, né? E aí, deve vir toda a equipe de Gilson Machado com ele, né? Inclusive, o nosso Cabo Salsicha, que está lá, morando em Brasília, e é assessor do Gilson Machado Neto. Cabo Salsicha é um jornalista amigo nosso aqui. A gente chama carinhosamente ele de Cabo Salsicha, porque ele é bem maguinho, aí parece uma salsicha. Abraço, super vital! Não tem nome, né? Porra, tem muitos bullings, né, meu amigo? Não pode. Para quem fosse dizer o nome? Ninguém sabia quem era o Cabo Salsicha. Ninguém sabe que o Vitor Flores é o assessor de Gilson Machado. Tem vários assessores. Talvez o pessoal não soubesse quem era Cabo Salsicha. Agora está sabendo. Muito bem, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Espera aí, pera aí. WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade, né? WhatsApp Cidade.